O desgaste das articulações pode gerar muitas dores no joelho. A artrose, por exemplo, que acomete 15 milhões de pessoas no Brasil e é responsável por, em média, 40% dos atendimentos de reumatologia em todo o país. Aqui em Picos, uma mulher faz uma campanha para poder custear o tratamento da doença. Dores, fadiga muscular, inchaço e mal-estar. São esses os sintomas que Luana convive há quase um ano por conta da artrose. Eu descobri assim, foi através de dores, muitas dores no meu joelho, nas mãos, dois joelhos nas mãos e inchaços. E aquela coisa incomodando. A radialista até começou o tratamento, mas parou devido às condições financeiras. Fazia propaganda nas lojas de Picos. Hoje eu não estou podendo porque eu tenho que me recuperar primeiro para poder voltar ao mercado de trabalho. Junto com esse problema está desencadeando uma ansiedade, apareceu uma ansiedade, problema de pressão. E eu gosto tanto de trabalhar e às vezes para fazer serviço dentro de casa fica difícil, porque a dor é muito grande. Eu sinto dores 24 horas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a artrose atinge 15 milhões de pessoas no Brasil, sendo responsável por 30 a 40% dos atendimentos de reumatologia em todo o país. A artrose é o desgaste da articulação. Portanto, nós vemos aqui um joelho com a cartilagem saudável. Já este joelho está com artrose, portanto, com a cartilagem totalmente comprometida, que é mais comum em pessoas com mais de 60 anos. A principal causa da doença é o mau alinhamento dos membros. Existem várias causas. Existem causas de mau alinhamento de membros, causas de reumatismo, causas reumáticas, causas de infecção, pós-traumática, que a gente fala, pós uma fratura, por exemplo. Existem causas devido a lesões ligamentares ou de meniscos. E, além disso, existem as causas idiopáticas em que não se chega a nenhum diagnóstico preciso. O tratamento acontece de forma multidisciplinar, com intervenção do ortopedista, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico. O especialista ainda dá outras orientações. Consistem vários fatores. O principal deles, sem dúvidas, é a atividade física, fazer a atividade de fortalecimento muscular, fazer um treinamento resistido. Também, a alimentação é essencial, fazer uma alimentação não inflamatória, ou seja, cortar principalmente pão, bolo, doces, massas, açúcares em geral, pois eles atuam perpetuando o processo de inflamação da articulação, gerando mais dor, gerando mais inchaço. Deve-se controlar também o sono, fazer um sono reparador, para que o corpo melhore mais a parte de cicatrização. Luana iniciou uma campanha com o intuito de arrecadar dinheiro para o tratamento. Quem desejar, pode fazer as doações através do Pix ou da conta que aparece na tela. É me ajudar. Tiver um ortopedista, um reumatologista que sensibilizar com a minha situação, me ajudar no meu tratamento, na minha medicação. Olha, eu agradeço. O que puder, toda ajuda é bem-vinda para o meu tratamento. E eu digo uma coisa para vocês, não faz falta não, Deus dá em dobro. Deus dá em dobro.